Saudações, neste vídeo mostrarei um caso de calcificações nas máculas densas. Temos essa tomografia computadorizada aqui das órbitas e você observe pequenos pontos de calcificação aí na topografia das máculas densas. Veja que essa topografia é lateral ao nervo óptico. Quando a calcificação é aqui na cabeça do nervo óptico, é chamado drussem. Este aqui é apenas calcificação na mácula densa. Alguns pacientes apresentam isso, principalmente pacientes idosos, então pode estar relacionado à idade. Mas não é muito frequente da gente identificar esse tipo de calcificação em mácula densa. Ok? Neste vídeo era isso. Obrigado e até o próximo.